Mamãe ela viajou para Minas Gerais já vai fazer quatro meses e com isso eu fiquei tomando conta das gatinhas dela, né? Uma criou, teve cinco filhotinhos, dois morreram, três ficaram aí, depois do final das contas, que já tava mais ou menos chegando em dois meses, um deles acabou sumindo, muito bonitinho, sumiu e eu doei os outros. Só que é o seguinte, as gatinhas estão sentindo muita saudade, não estão comendo, estão assim, com dificuldade de alimentar, estão carentes, ficam chorando, o tempo todo fica aqui, que ela meando assim, como se estivesse chorando, tipo assim, me deixa entrar para dentro de casa, me deixa subir na cama, me deixa deitar um pouquinho. então eu venho aqui, faço um carinhozinho, mas acontece o seguinte, não é a mesma coisa, a saudade é muito grande. Deixe! 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 E aí